E aí gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje pessoal mais um pacote de trajes pra vocês, tá? Eu já tô com um katsuites aqui ó, que eu salvei com um tênis, aquele de skate que fica preto, que vocês já sabem. E salvei outro com a bota de salto preta, aquela luxo, que fica tênis branco, pra transferir os trajes meia na calhada de combate. Só que eu vou fazer um traje muito louco pra vocês, tá? Aquele vocês já sabem, tá? Não preciso explicar não. Esse traje vai ser muito louco, tá? Vocês vão aqui, eu vou deixar o colete pra vocês verem. Vocês vão aqui em bustier e coloquem esse bustier de renda vermelho. Gurizada, eu vou fazer um traje insano com dois glitzes diferentes aqui, mano, tá? Dois glitzes com gola preta. Esse bustier vermelho se transforma numa camisa de gola branca preta. É uma camisa preta com bugada gola branca, ok? Só que, gurizada, eu vou colocar luva de motocross com sapato do Tron. São, cara, dois bugs numa transferência, cara. Na calça, gurizada. Nós vamos colocar essa calça de couro rajado preta, ok? Que é essa número 13. Essa aqui se transforma numa calça do Tron amarela, mano. Que vai combinar com o nosso traje aqui, ó. A bota, mano, é a bota emborrachada militar aqua, que é a bota de transferência. Porque nós vamos botar uma botinha do Tron nesse traje, mano. Vai ficar da hora. E junto com a bota do Tron, eu nunca tinha... Gurizada, canal BR nenhum fez, tá? Eu vou ensinar pra vocês como transferir... Ó, eu botei a luva de transferência. Como transferir luva e bota ao mesmo tempo, ok? Próximo traje vai ser um lixeiro laranja, mano. Tá? Com tênis preto. Aquele tênizinho skate back size ali, ó. Aquele tênizinho de skate com verde e limão, amarelo, aqueles cadarços. Ele se transforma num tênizinho preto da hora lá, mano. Ok? Pra fazer esse traje, gurizada, é rapidinho aqui, ó. A gente vai em camisetas por dentro e coloca a clássica preta, mano. Tá? Camisetas por dentro. A clássica preta número 11, ok? Gurizada, eu vou fazer meio rapidão, porque o resto você sabe como faz, mano. A jaqueta jeans é a 17, essa daqui, mano. Só de enxergar você já sabe como fazer, mano. Já sabe. Então não tem frescura, ok? A calça, gurizada. A calça vai ser uma calça de couro rajada vermelha que vai dar uma calça do Tron laranja lá no masculino, tá? E a corrente DIVX que faz as algemas, tá? Corrente DIVX ouro, aquela que você já sabe. O próximo traje, gurizada, é também do lixeiro. Mudou só a parte de baixo. Por quê? Porque dessa vez eu vou transferir também o sapato do Tron junto com as luvas. Então eu botei uma bermuda número 2 na feminino, que se transforma na calça esportiva. Vocês vão ver como vai ficar. Esse, gurizada, é um teste, tá? Eu vou fazer um traje todo branco. Esse é o coldre com camisa branca, tá? E vocês vão só olhar. Eu já tenho esse traje no canal, só mudei a calça pra ficar legal, ok? Vou fazer também uma gola vermelha, tá? Pra dar certo, gola vermelha, gurizada, esse outro traje, vocês precisam colocar esse bustier preto, ok? De renda preto, que com esse colete aí, mano, se transforma numa golinha vermelha, tá? E a calça e o tênis depois a gente vai mudar, que eu quero fazer um traje todo vermelho, Que é o traje gayzão, que eu fiz lá na minha live, gurizada. Vou mostrar pra vocês depois ele montadinho. Mas é fácil, gurizada. Agora, vocês já sabem, né, gurizada? Vamos pro modo criador, tá? Vamos criar uma corrida terrestre. E você já sabe o que tem que fazer. Gurizada, não esqueçam, tá? Aqueles trajes que eu não mostrei pra vocês, é só copiar eles, ok? O que importa é o glitch do modo criador lá, ok? Porque eu vou transferir tanto a luva como a bota do tron ao mesmo tempo. Vou mostrar pra vocês como fazer isso, tá? Isso é importante. O resto tudo já tem no canal, gurizada, tá? Já tem no canal. Aquele, aquela parte de cima lá que eu mostrei do coldre, mano, que vai ficar branco, já tem no canal. Só que a parte de baixo eu botei a bermuda número 2, tá? Que vai ser uma calça esportiva que depois eu vou mudar pra uma calça vermelha de couro, Que vai ser aquele traje do gayzão que eu fiz lá na minha live. Valeu, gurizada, o pessoal pediu, então eu vou fazer o traje do gayzão. Tá ali a codificação lá no final eu deixo pra vocês. Gurizada, eu vou terminar a corrida aqui passando rápido. E vou voltar com vocês lá na sessão com os trajezinhos já transferidos, ok? Volto com vocês já já, gurizada. Vamos lá pra nossa corrida, vou passar rapidinho. Vamos que vamos. Tchau. 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 Gurizada Pelona. Voltando aqui, vamos ver se transferiu os trajes, gurizada. Vamos ver, tá? Tô, zerei meus trajes aqui da conta sargento pra fazer novo, mano. Olha aqui, ó. Transferiu os nomes, transferiu os trajes, gurizada. Alguns vão aparecer, porque alguns tem que pegar no porco fardado. Olha o branco, tá? Aquele que eu falei pra vocês. Agora vamos mudar a calça e fazer outras mudanças lá. Olha a gola vermelha, ok? Bugou ali com outro traje que eu já tinha. Isso aí buga mesmo, ok? E os outros aí estão escondidos. Gurizada, eu vou voltar com vocês na sessão pra gente... Pra ensinar pra vocês como é que transfere. Valeu. Gurizada Pelona. Voltando aqui, já estou no meu AP, tá? Eu transferi já os de meia na canela, mas depois eu ajeito eles porque vocês já fiz. Gurizada, agora pra gente fazer aquela transferência maluca, cara. Tem uma coisa muito legal que você tem que fazer. Esse glitch aqui é show, tá? Gurizada, primeiro você pega um traje do rabo quente. A gente vai pegar o amarelo. Porque aquele traje que a gente fez, que eu mostrei pra vocês que eu vou bugar dois glitzes, vai ser amarelo os detalhes, ok? Gurizada, a gente salva esse traje de Tron em qualquer slot, tá? Deixa eu salvar ele aqui, mano. Eu vou salvar no slot vazio aqui, ó. Os outros eu já... Eu já transferi os meia na canela de combate, tá? Mas eu não vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar esses aqui, ok? Botei Tron aqui, ó. Em qualquer slot que esteja vazio. Agora, gurizada, eu vou ter que vestir aquele traje de corpo inteiro. Aquele traje ridículo. Esse aqui, mano. Esse que pisca, tá? Transfere. Se não tiver, ele compra ele na loja, valeu? E vamos pro telescópio, gurizada. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o glitch do telescópio. Vamos ver se de primeira vai, mano. Ah, não foi de primeira. Vamos tentar novamente. Gurizada, esse glitch aqui... É... Eu não vi o canal BR fazer ainda, mano. Tá? Gurizada, é o seguinte. Vamos lá. Agora deu certo. Gurizada, agora eu vou vestir o traje Tron, ok? E vou ficar por baixo aquele traje lá. Aquele traje maluco, ok? Agora eu vou aqui no guarda-roupa. O que vai acontecer agora? Eu vou bugar o tênis do Tron num traje, gurizada. Ok? Olha aqui, ó. O que vai acontecer? Agora eu vou em blusas, gurizada. Vou em blusas. Vou em palitos e vou colocar... Olha, gurizada. Se não tiver, tem que comprar, mano. Tá? Esse... Esse frac vermelho ou esse frac preto aqui, ó. Tem que ser o frac. Olha o que acontece. O sapato do Tron fica no pé, mano. E agora o que é que eu faço, mano? Agora eu pulo do gato. Agora eu vou em camisas de corrida. E pego uma camisa com luva de motoqueiro. Aí eu transfiro os dois, gurizada. Aí vai ficar show. Olha aqui, ó. Transfiro os dois. Porque não tem como transferir um e depois o outro. Não dá certo, gurizada. É uma transferência só. Agora, deixa eu achar aqui camisas de corrida, gurizada. Pra vocês verem aqui como é fácil agora, mano. Olha aqui, ó. Aí vocês podem fazer altas combinações aí, transferindo duas coisas, tá? Duas coisas que antes não poderiam ser transferidas, tá? Ou era uma ou era outra. Agora você pode transferir os dois ao mesmo tempo, ó. Camiseta de corrida. Eu vou colocar essa motocross aqui amarela pra combinar com traje. E agora, gurizada. Nós vamos no porco fardado, manos, ok? Vamos lá no porco fardado. Gurizada. Gurizada, eu vou dar um cortezinho. Quando eu chegar no porco fardado, eu volto com vocês. Valeu, gurizada. Vamos lá, que senão vai ficar longo o vídeo. Vou dar um corte. Cortei. Gurizada Pelona. Voltando aqui, gurizada. Tá entrando o Ângel, o Douglas Mente e o Menor, tá? O pessoal do DSGT nem sabia que eu tava gravando, mano. Tá? E eu tô gravando o Menor Granadeiro e o Douglas Mente e o Ângel aqui, mano. Tão entrando aqui. Nem sabe o que eu tô gravando, tá? Muito obrigado pelo pessoal que tá participando sem saber, ok? Eu nem gravei em grupo. Eu queria gravar sozinho pra ficar. E, cara, convidei com o pessoal do comando e o pessoal entrou mesmo. Gurizada, olha o que vai acontecer agora. Olha que glitch da hora, mano. O que vai acontecer. Duas transferências. Quer dizer, dois itens que eram transferidos numa... Separados agora são transferidos juntos. Porque eu buguei o sapato do tronco. Aquele esquema lá que eu falei pra vocês, mostrei. E comprei uma camiseta de corrida com luva. Olha o que vai acontecer, ó. Olha o traje como vai ficar, mano. Isso aqui, ó. Dá um liga aqui, gurizada. Vamos lá. Dá o play aí, velho. Dá o play, dá o play. Vamos que vamos. Gurizada, trajezinho insanos pra vocês aqui. Eu só vou mostrar como faz esse, tá? O resto, mano, você vai fazer igual. Aí você faz as combinações que vocês quiserem, tá? O do lixeiro que eu vou fazer duas transferências vai ser a mesma coisa. Você vai fazer esse processo que eu fiz. Vai pegar um tênis do tronco laranja, uma roupa do tronco laranja. Vai bugar com aquela roupa de corpo inteiro, ok? E vai pegar essa mesma luva aí que vai combinar com aquele novo traje lá. Que também é laranja e amarelo, que é o traje do lixeiro. Que eu também fiz com calça esportiva e tênis do tronco e luva de motoqueiro, ok? Gurizada, é insano esse traje, mano. Olha como ficou o traje aqui, velhos. Olha ali, ó. Olha como ficou o traje, que da hora, mano. O tênis do tronco, a calça do tronco e a luva. Gurizada, é o seguinte. Eu vou em estilo, eu vou em acessório, vou colocar o respirador e vou sair pelo celular. E vocês já sabem como é que é o processo, ok? Gurizada, eu vou dar uma apuradinha no vídeo. Quando chegar na sessão, eu volto com vocês. Vamos lá. Gurizada, pelona, chegando aqui na loja, velho. O que nós vamos fazer agora, gurizada? A gente vai transferir a pintura para esse traje, cara. Por quê, gurizada? Para ficar show, cara. Eu vou salvar ele em qualquer lugar aqui agora, mano. Lembrando sempre que vocês têm que apagar os trajes do Katsuites primeiro. Gurizada, você salve o traje e apague para sempre ser o primeiro da direita na hora lá do porco fardado, ok? Eu vou colocar aqui em cima porque ele vai ser o primeiro mesmo. Depois eu apago ele e salvo ele lá embaixo. Gurizada, eu vou em camisetas. Eu vou colocar a blusa especiais, tá? Aqui tem o do Flash, tá? Que é a famosa camisa do Flash, cara. Que antigamente você desbloqueava um serviço de pacote que tinha na sessão. Agora não tem mais. Não sei mais como desbloquear essa camisa aqui, ó. Camisa do Flash. Vai combinar legal. Quem não tiver desbloqueado, mano, procura outra estampa que você acha que é da hora, mano. Ok? Agora eu vou, ok, jogar serviço criado pela Rockstar. E vou no porco fardado novamente, ok? E, gurizada, vocês vão ver como vai ficar esse traje agora transferindo a pintura. Lembrando que eu tirei ele de lá com o tênis do Tron e a luva. Salvei no primeiro slot porque eu quero só transferir a pintura pra ele. Vai ser o primeiro mesmo, ok? E vai transferir a pintura. E depois, gurizada, quando chegar na sessão eu vou salvar ele lá embaixo e apagar todos os trajes pra ir desbloqueando os próximos, tá? Façam isso. Vai ficando vazio em cima, mas não dá nada, gurizada. Eu vou convidando o pessoal aqui, ó. Eu vou convidando o pessoal do comando aqui, manos, pra participar. E eu vou dar um cortezinho no vídeo. Você sabe como é que é, cara. É só botar pra direita que vai transferir essa pintura pra aquele traje lá, mano. É fácil, não precisa nem mostrar pra vocês. Eu vou, gurizada, eu vou cortar o vídeo. E, seguinte, gurizada, eu vou convidar o mesmo Douglas Mente. O pessoal já entrou. O cara nem vou cortar. Vou mostrar pra vocês aqui como vai ficar. Gurizada, tá entrando o Douglas Mente aqui. E seguinte, gurizada. É... É... É fácil, gurizada. É muito fácil. Você vai botar pro lado e vai, tá? Gurizada, você sabe como é que é, manos. Eu vou cortar essa parada aqui, senão vai ficar muito longo. O pessoal vai ficar reclamando, tá? Botou pro lado, mano. Botou pro lado, a pintura vai transferir pro traje lá que a gente salvou no primeiro slot, ok? Eu vou botar com vocês direto na sessão. E com o Douglas Mente, vou chamar ele pro grupo aqui. Vou ver se ele vai participar comigo. Pra eu mostrar pra vocês os trajes prontos. Ok, gurizada? Tamo junto. Fui, gurizada, pelona. Já chamei ele pra terminar o vídeo aqui. Dá um salve aí, Douglas Mente. Salve, rapaziada. Gurizada, dá uma olhada como ficou esse traje aqui, Douglas Mente. Então foi duas transferências, tá? Naquele esquema que eu fiz, que eu ensinei anteriormente pra vocês. Colocar a luva junto com o sapato do Tron, gurizada. E olha aqui, ó. Dois glitzes ao mesmo tempo. E olha aqui, ó. Uma transferência só. Quer que dá uma olhada. Gostou desse traje aqui, Douglas Mente? Olha aqui, ó. Camisa do Flash, tá? Camisa do Flash especial. Não é todo mundo que tem, mas você pode botar. Outra estampa que seja amarela, que combine, que fica da hora, mano, tá? Esse traje ficou insano, tá? As outras combinações é feita da mesma forma, ok, gurizada? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tô com esse. Esse aqui eu usei pra bugar, ó. O lixeiro, ok? Só transferir as luvas, tá? Só transferir as luvas e botei um tênizinho preto, que é aquele tênis de skate back cinza, aquele lá do feminino, que dá esse sapatinho preto. Mas eu também testei aqui, ó. O traje do lixeiro, tá? Com calça esportiva e também tênis do Tron. Da mesma forma que eu fiz aquele bugado, né? Que a gente buga lá com o traje de corpo inteiro, buga no telescópio. Veste o traje do Tron, né? Salva o traje do Tron no slot. Veste o traje de corpo inteiro, né? Vai no telescópio, buga lá no telescópio. E depois veste lá o paletó, ok? Que vai ficar e vai transferir. E depois bota a camisa decorrida com luvas e transfere tudo junto. Olha que da hora ficou, mano, ok? Olha que da hora. Gurizada, outros que eu montei pra vocês também, ó. Do coldre branco. Eu fiz um trajezinho branco, ó. Com camiseta branca, tá? O que muda é a jaqueta de trabalho pra ficar com a camisa preta. Dá uma olhada aqui. O que achou disso aqui, mano? Ó, trajezinho meio... Meio... Cara, diferentão, mano. Branquinho aqui, show, mano. Olha aqui, ó. Que da hora, mano. Parece até um paramédico louco aqui. Um médico aqui, velho. Olha aqui. Gurizada, e outro aqui que eu montei também, ó. É aquele que eu fiz na live, que é o traje gay, mano. Dá uma olhada no traje gay, ó. Esse é o traje gay também com pintura bugada. O que achou disso aqui, Douglas? O traje gay. Bom, cara. Tá? Esse é o traje gay, mano. Traje todo vermelho, calça de viado. É traje gay, mano. É o traje Pablo Vittar aí, gurizada. Quem quiser fazer aí, ó. Pode ficar à vontade. E eu achei da hora esse traje gay. O que tu achou, Douglas? O que achou desse traje maluco aqui? É... Eu fico meio na dúvida, né? Que gay, sei lá. É, é. Mas ficou bom esse traje. Achei da hora, mano. Olha aqui, ó. Lixeiro. Ó, lixeiro com dois bug, tá? Sapatinho do Tron. Bugadão, combinando com as luvas, ok? Tá? É o trajezinho branco, da hora. Também ficou meio gayzinho, mas tá show. Achei da hora esse traje, ok? E o nosso traje aqui, ó. Essa calcinha colada aqui. E o traje especial, esse aqui, ó. Que é o super traje, super mega traje pra vocês. Muito obrigado, Douglas Mente. Tamo junto, mano. Obrigado pelo carinho aí. Obrigado pela força. Gurizada Peloni, espero que tenham gostado dos super trajes aqui, do pack de trajes pra vocês. Dá um salvezinho, dá um tchauzinho, Douglas Mente. Tamo junto. Tchau, rapaziada, é nóis. Valeu, Gurizada Peloni. Até a próxima com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Tamo sempre junto. Morre, Douglas. Sempre acaba alguém morrendo no final do meu vídeo, mano. Tamo junto. Fui. Boa. Obrigada pelo vídeo, pela conta. Estou melhor. E prometo que eu vou ficar mais bem do que eu estou agora. Beijo.